E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindada, mais ou menos, estamos aqui de volta quando é Sims Freeplay E hoje, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas vamos lá, né? Eu acho que eu vou começar a redecorar a casa da Elisabeth, porque tá meio bosta, né gente? Tá meio feio isso daqui, não está muito legal Olha só, essa sala tá muito... hum... não tô gostando Então, acho que eu vou redecorar a casa com vocês Eu poderia fazer isso em um vídeo só, acelerando o vídeo e falando horrores por cima Mas, pensando bem, eu vou fazer um ou dois cômodos por vídeo Então, é provável que essa semana a gente tenha a semana inteira só de decoração da casa da Elisabeth Eu espero muito que vocês gostem Então, vamos lá Eu acho que eu vou começar pela cozinha Porque cozinhas são maneiras, né? Cozinhas são legais E essa daqui não está lá muito legal Então, vamos começar Vamos aproximar aqui, eu vou guardar tudo isso daqui no meu inventário Não vou vender nada, vou apenas guardar E a gente vai fazer essa redecoração lindamente Eu acho que vai ser bem bacana Então, pera aí, que eu já volto com ela toda vazia Bom, já esvaziei a cozinha, como vocês podem perceber E eu vou vir aqui, eu vou trocar esse chão Porque eu não estou curtindo muito também esse piso branco e preto Mas eu estou achando ele um pouco demais para o ambiente Então, eu vou colocar Deixa eu ver Acho que esse daqui pode ser legal Pode... é Vou colocar esse Custa 15 mil simoleons E eu acho que vai ficar maneiro Ficou maneiro para a gente estar decorando a casa Uma outra coisa que eu estava pensando em trocar É... são essas janelas Não estou gostando muito dessas janelas Mas por enquanto eu vou deixar assim Não vou mudar nada na estrutura da casa Eu vou deixar só para fazer a decoração essa semana E depois a gente vê se troca cores do lado de fora Portas e janelas Beleza Então, vamos lá Aqui, cozinha Vamos escolher coisas legais para essa cozinha Eu estou pensando em fazer ela Meio no estilo que foi a cozinha da outra casa Que eu postei na semana passada Então, é provável que eu use Essas bancadas aqui Dos móveis urbanos Porque elas são bem bonitas Bem simples E não deixam aquele ambiente pesado No cômodo, né? Então, acho que eu vou usar essas Porém, eu acho que eu vou usar Com as bancadas de cima de madeira Em vez de brancas Eu acho que vai ficar bem legal Então, bora lá fazer essa casa, né? E eu acho que tem as bancadas fechadas também Que são essas E vai ficar bem maneiro Então, eu vou começar a colocar a pia Certo? Essa cozinha, ela está bem grande Eu não sei como é que eu vou fazer Para suprir todas as necessidades dela No caso Mas eu acho que vai ficar bem maneiro Então, vamos colocar aqui, ó Vou até aproximar a imagem Vamos colocar a pia Aqui Pia no meio Certo? Vai ficar um pouco parecida Com a decoração anterior Vai Porém, de uma forma Diferentona, né? Vai ficar com os móveis Mais bonitos Vamos dizer assim Então, vamos lá Vamos colocar aqui Eu acho que esse vídeo vai ser só da cozinha Porque essa cozinha é bem grande Mas vai ficar maneiro Acreditem em mim Então, bora lá Desculpa o cachorro latindo no fundo Como sempre, né? Todos os dias eu peço essa desculpa para vocês Mas, fazer o que, né? Não tem muito o que fazer Então, isso Ó Dá para colocar... Ah, não Essa daqui não Não tem dessa de madeira? Não pode ser Gente, não tem Não tem bancada de canto de madeira Então, vai ter que ser uma bancada comum mesmo Então, aqui no cantinho Eu vou colocar essa aqui É aberta Ó Que eu acho que vai ficar maneiro Beleza E do lado de cá Eu vou colocar uma aberta também Só para fechar essa parede De armários Nessa outra parede A gente pode estar colocando Os armários Com Os superiores, sabe? Sem ser só esses de baixo Porque aqui a gente usa Para colocar os eletrodomésticos E na outra Para ficar mais a decoração mesmo, né? Então Deixa eu dar uma olhada Olha Tá complicado Por quê? Porque as bancadas que tem O armário superior São brancas em cima Então, acho que eu vou ter que acabar mudando isso daqui Eu vou mudar Não Eu vou colocar tudo branco mesmo Porque Eu gosto de tudo igual E se não ficar igual Para mim Não vai ser maneiro Então Pera lá Vamos trocar isso daqui Lindamente Opa Sim Aqui Mudamos E vamos lá Colocar bancadas brancas, né? Porque vai ficar melhor Vai ficar mais bonito Então Bora lá Deixou? Aqui Nós vamos gastar uma grana, tá? Já fica aí o aviso Para vocês Mas vai ficar muito bonito Vai ficar bem melhor Do que eu estava falando Antes estava muito escuro E eu não curto muito Ambientes muito escuros Eu prefiro os claros Olha só Acho que assim ficou Bem melhor E aqui Eu vou colocar uma geladeira Em vez de colocar a bancada Eu vou colocar uma geladeira bem top Eu acho que aquela ali É a mais top Que tem Essa de duas portas Ela é bem bonitona Então eu vou colocar ela aqui Ixi Ela não cabe Não cabe Que sacanagem, mano Ela ocupa dois quadrados Ixi Então Eu vou colocar ela de cá E vou colocar o fogão Do lado de lá, né? Vai ter que ser assim Ah tá Beleza Então vamos pegar aqui O fogão mais top Que a gente tem No caso É este daqui Porque aqui é a casa De Elisabeth A casa de Elisabeth Tem que ser 100% chique Então Vai ser essa Vamos colocar um exaustor Bem legal Achei que no final Ah, exaustor de nível 40 Não dá para usar ainda Então Vamos usar esse exaustor Médio Certinho Yes Olha só Tá ficando Bem maneira Vamos olhar em outro ângulo Vamos olhar aqui Em outro ângulo Acho que tá ficando Bem maneira Tá ficando bonita Estou gostando E aqui embaixo A gente sabe Que não vai dar Para colocar nada Então vai ficar assim mesmo Mas aqui E aqui A gente pode estar colocando Já os eletrodomésticos Então A gente pode colocar Uma chaleira Uma cafeteira Que vai ficar Bem legal Então eu vou colocar Essa cafeteira Aqui Opa Aqui Que eu acho Que vai ficar legal Vai ficar maneiro Vocês vão ver Que eu vou tentar Colocar aqui em cima Eu não consigo Certo Então Tem que ser Em cima das bancadas Que não tem nada Em cima Mesmo Então eu vou colocar A chaleira chique aqui A gente vira ela Para ficar virada Direitinha Assim para frente E esse lado Ficou legal Esse lado Eu gostei Esse cantinho aqui Um cantinho para cozinhar Lavar as louças E pá Beleza Agora Vamos fazer aqui Do outro lado Que é onde vai ficar A geladeira E aqui no meio E para cá Talvez Eu coloque Uma bancada Bem bonita Então vamos lá Vamos para as bancadas Novamente E vamos colocar aqui Eu vou colocar No canto Essa Para ficar maneiro Ó Essa aqui Certo A geladeira Ela vai ficar Um pouco afastada Do armário Então Talvez eu troque Vamos ver Como é que fica Com o outro armário Que eu acho Que vai ficar maneiro Com esse armário inteiro Eu acho que ficou Bem melhor Ficou mais bonito E do lado de cá A gente pode colocar Um outro armário Assim Com a parte de cima Que eu acho Que vai ficar bem legal Ficou parecendo Que está um pouco vazio Mas não Tá É porque né Não coube E agora está acontecendo Um negócio fantasma Beleza Beleza Acho que ficou bom Dessa forma Infelizmente Aqui não tem como juntar A menos que eu faça Algum bug Que eu não conheço Né Então Ok Essas janelas Estão me incomodando Bastante Eu vou olhar Primeiro Se eu tenho Alguma janela Mais bonita Do que essa Branca No caso E temos Olha só Porque essa Está muito Estou achando Que está muito Pesada Para o ambiente Porque eu estou Deixando tudo Branco E tem essa janela Preta Com marrom Que não está legal Acho que eu vou Colocar dessa Daqui Que custa Ponto social Então Não vai gastar O nosso Simoleons Eu vou colocar Ela aqui Onde estava Neste lugar Certo Bonitinha Aqui a gente pode Colocar uma plantinha Vai ficar bem maneiro E eu vou ver aqui Se tem uma porta Legal também Uma porta de vidro Branca Deixa eu ver Se eu tenho Não sei Se eu já liberei Essas portas De vidro Brancas Olha só Temos Então Já vamos tirar Essa porta Daqui E colocar Essa daqui Que vai ficar Com certeza Muito mais Harmônico Olha só Ficou muito melhor Do que antes Então Então agora Eu vou estar colocando Bancadas De café Da manhã Aqui Eu poderia Colocar aqui No meio E esse espaço Aqui vai ficar Um pouco vazio Então Eu vou transferir A sala de jantar Para cá Vou ver se eu consigo Fazer isso Mas Vamos lá Certo Móveis Vamos ver aqui As bancadas De café Da manhã Que seriam Essas aqui Que tem as luzinhas Em cima E tudo mais Então Acho que vai ficar Maneiro Desse jeito Acho que vai ficar Bem legal A gente pode até Virar Para fazer Bancada dupla Deixa eu ver Se vai ficar legal Dessa forma Não sei Mas acho que Pode ficar legal Sim E outra coisa Tem aqui Que a gente pode Estar virando E tentando fazer Uma bancada Com quatro partes Que vamos ver Se na teoria Seria legal Mas na prática Não ficou tão bom Porque as bancadas Não se juntam Então não ficou legal Não gostei Vamos mudar isso Isso daqui Está me incomodando Vocês tem noção Do quanto Eu não quero mais Essa geladeira Vou colocar uma geladeira Menos Chique Porque eu não Não estou agradando Não estou agradando Então vou colocar Essa daqui A geladeira gelosa É boa É um tamanho bom Opa Aqui Tamanho bom E aqui a gente vai Colocar outro armário Porque aí vai ficar Mais bonitinho Né Vai ficar mais bonitinho E eu não vou ficar Incomodada Do tanto que eu estou Agora Não é mesmo Então vou colocar aqui Bancadas Lindas e maravilhosas Maravilhoso Ficou lindo Agora eu gostei Agora achei válido Gostei bastante Dessa área da cozinha A gente pode até Colocar mais um armário Aqui Só para fechar o tamanho Que aí eu acho Que vai ficar Bem legal Deixa eu pegar Uma bancada aqui A gente pode pegar Essa daqui Que é aberta Vai ficar Bem bonito Ela é aberta? Ela é aberta Olha só Nossa É outra cozinha É outra coisa Ficou muito mais bonito Aqui eu acho Que eu não vou colocar nada Talvez se tiver Uma lata de lixo Eu coloque ali Para né Porque precisa 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 Então Acho que isso Na cozinha Eu acho que ficou Bem maneiro Acho que ficou Muito bonito Já nesse lado De cá Que está bem vazio Eu não sei O que eu vou fazer Eu vou pensar Agora neste momento Olha aqui Eu vou pegar Uma planta Gosto de plantas Nas decorações Vocês já estão ligados Vocês já sabem disso Então eu vou colocar Uma plantinha aqui Embaixo Dessa janela Que ficou bem legal Gostei bastante Eu posso estar colocando Uma aqui também Talvez Vamos ver Não Não ficou legal não Não sei muito bem O que eu vou colocar ali Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa Interessante Ah Um telefone Olha só O telefone podia ficar ali Uia Ficou sensacional Sensacional Gostei Muito Olha só Não precisava ter comprado Outra cafeteira A Caju está ficando Meio doida Comprou as coisas horrores Não precisava Mas tudo bem Olha eu tenho Exaustor caro Eu tenho dois Ainda no No meu inventário What? Deixa eu colocar ele aqui Lindamente Nossa Ficou muito mais chique Agora Hum Hum Bom No meu inventário É só o que temos E aqui Eu vou ver Se eu tenho Alguma mesa De jantar Aqui é a sala De jantar Vou ver se eu tenho Alguma mesa redonda Porque eu acho Que uma mesa redonda Ali ia cair Super bem Eu acho que ia ficar Bem legal Então vamos dar Uma observada Não Não temos Mesas redondas No The Sims Freeplay ainda Deixa eu ver Essa mesa Olha só Essa mesa é estilosa Mesmo Hum Hum Gosto dessa mesa Mas não sei Se ela combinaria Muito bem Com o ambiente Então Vamos ver Essa daqui Né Que somos Só 4 pessoas Não precisamos De 8 lugares Numa mesa Não é verdade É verdade Deixa eu ver se É Combinou Até que ficou bom Até que ficou bom Não ficou ruim não Ficou até Belezura Ficou uma belezura Então Eu vou ver Se eu tenho Uns bancos Pra colocar Aqui Nessas bancadas Porque não coloquei Nada ainda Não é mesmo Então vamos ver Aqui Ó Eu tava testando As cadeiras Eu gostei Dessa Que ela é azul É do mesmo tom Das bancadas Aliás Veio No mesmo Pack Certo Então Gostei Mas não combina Com a mesa Então eu vou ter Que trocar Essa mesa Lindamente Então vamos Trocar Olha só Comprei ela Por 700 e vendi Por 70 Isso é um roubo Desse Mas eu acho Que eu vou Manter As cadeiras Brancas Com essa mesa Mesmo Porque eu gostei Do jeito Que ela ficou Aqui Então eu vou Manter Essas cadeiras Brancas Aqui Porque eu acho Que elas vão Ficar legais Também Vamos Colocar E Não Não vou vender Não É só colocar Ali E ver se vai Dar certo Eu acho Que vai Acho que vai Ficar bom Então Pera lá Olha só Se você for Parar pra analisar Elas combinam Com a mesa Certo E estão Combinando Com o ambiente Também Que tá tudo Branco Tudo bonitinho Pãs Então Gostei Agora eu preciso De bancadas Bancadas não De banquetas Pra colocar aqui Eu vou olhar Eu acho que As banquetas Ficam na sala De jantar Não De estar Se não me engano Exatamente Elas ficam aqui E essas banquetas Combinam super Com o ambiente Porque elas são Azul marinho Como os armários Só que aí As cadeiras Ficam diferentes Então Ai 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 Bom Eu coloquei Essa mesa aqui Com essas cadeiras Eu não gostei Das pernas Dessa mesa Eu achei Elas Não gostei No conjunto Geral Se você for Observar Eu não tô conseguindo Girar a câmera No conjunto Geral Da obra Ficou bom Porque essas cadeiras Combinam com as banquetas Que combinam Com as bancadas Então ficou bem legal Agora O último retoque Que eu vou fazer Aqui É trocar Essas portas Vou vender Essas portas E colocar Portas brancas Pra ficar Um conjunto Assim bem Harmônico Então Vamos olhar Aqui Portas Seria essa Porta dupla Então a gente tem Que ver Se vai ter Ela branca Eu tô achando Que não Mas vamos ver Olha Não tem Não é mesmo Não tem Então O que eu vou fazer Eu não faço ideia Deixa eu ver Se essa porta Aqui ficou boa Não Não ficou bom Não ficou nada bom Temos essa daqui Que tem uma cortininha branca E ela tem a madeira Mais clara Então a gente pode Deixar as portas De dentro Com uma madeira Mais clara E deixar as janelas Com uma madeira Mais escura Então Madeira mais escura Nada Pra deixar as janelas Com uma E a gente pode Deixar as janelas Brancas Que eu acho Que combina Bastante Eu acho Que fica bem legal Mas vamos dar Uma olhada Aqui Porque as portas Isso aqui Acho que porta Pra entrar em cozinha Pode ser assim Eu acho Que fica bem legal Eu gosto Então Dessa forma Eu acho Que a cozinha Ficou pronta Eu gostei Do estilo Que ela ficou Coloquei um reloginho Aqui e tal Então Gostei bastante E eu espero Que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo É Fica um pouco Mais longo Mas é legal Porque vocês gostam De ver Eu decorando Fazendo construções E tal Então pensando nisso Eu trouxe Essa decoração Aqui pra vocês Se vocês Clicarem Bastante Em gostei Vão chegar Um recorde Vão bater 300 likes Nesse vídeo Lindamente E aí Se chegar 300 likes Eu trago amanhã Mais uma decoração Vão fazer decoração De sala Vão fazer sala De jantar Vão fazer sala De jogos Vão fazer Todos os combos Pra vocês E é isso galera Não se esqueça De avaliar o vídeo Clicando em gostei Se inscrever aqui no canal Seja um inscrito Não se esqueça de comentar Aqui embaixo Se vocês gostaram Se vocês querem Que eu mude Alguma coisa Se vocês tem alguma ideia Pra eu deixar Essa cozinha ainda Mais bonita E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau